É isso aí pessoal, mais um corte que vai estar no canal do Mãos de Tesoura, você que gosta do canal, ó, fica ligadinho. Eu vou analisar o formato do rosto do meu cliente, como é teu nome? Jair Oliveira na mesa, ou na cadeira. Ah, na cadeira, esse cara é um sábio pessoal. Olha só, ele pediu para passar zero na parte inferior e tirar as pontas na parte superior. Só que eu vou analisar o rosto dele e vou dar uma opção melhor, eu tenho certeza que ele vai gostar. Já tem nove plaquetes, dá para observar que o rosto dele é longo. O rosto é um retangular, olha só. Pode observar. Uma linha de retângulo. Observa o rosto dele, vou puxar, abaixa assim a cabeça, a parte superior. Observa a abertura da orelha dele, hein? Se ele passar zero, não vai ficar legal pelo rosto, porque como ele tem um rosto retangular, vai dar a impressão que a orelha é mais aberta ainda. Então eu vou fazer um corte tradicional, sabe aqueles cortes do dia a dia? Que é os cortes que o pessoal procura muito, só que sumiu no mercado? Ele não está mais no mercado, o corte tradicional. Então eu quero mostrar para vocês como fazer um corte tradicional. Eu quero usar a máquina que é o pente 3 na nuca, em toda a lateral. E a parte superior eu vou cortar todo na tesoura, usando o ângulo de 90 graus. Tá bom, pessoal? Então eu quero mostrar para vocês um corte mais tradicional. Pode ver que é um cabelo crespo, ó. Meu amigo, deixa falar que é crespo mesmo, é igual o meu, ó. É ruim, é cabelo toinho, dá uma olhada no meu. É igual. Beleza, Jatos? Posso fazer isso? Pode. Você entendeu do corte? Então tá bom, vamos lá. Eu vou começar com o pente 3. O primeiro ponto é o pente 3. O primeiro, o segundo e o terceiro. Vou pegar minha maquininha aqui. Já está com o pente 3. Lembrando vocês que gostam aí do canal, não esquece de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva. E também ativa aí o sininho para você receber todo o nosso material. Agora pode soltar a vinheta. Vamos aqui no primeiro ponto. Como eu estou usando o pente 3, alta, desculpa, pente 3 baixo, sem abaixar a alavanca, ó. Eu não uso a escovinha. Eu coloco o dedo polegar na parte superior para apoiar a ponta do pente. Vamos lá, ó. Vou apoiando a ponta do pente. Já jogando a ponta do pente para fora. Agora, observa bem. Eu gosto de passar o pente 90 graus assim, ó. Depois, eu passo na diagonal, na horizontal, na vertical, para sair todos os pelinhos da máscara. Ó, trabalhei o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Lado esquerdo. Apoiando aqui na parte superior. Isso aí. Segundo ponto. Pessoal, lembrando vocês que muitos clientes, eles pedem para fazer um corte degradê ou talvez na zero na lateral. Porque eles não tem conhecimento de graduação de máquina. Então, se você quiser conquistar os seus clientes. Quando o cliente pedir um corte muito baixo e você observar que não combina o formato do rosto dele. Você indica um pente maior ou se não corta todo na tesoura. Entendeu? Eu gosto de fazer isso. Os clientes ficarem fiel na sua barbearia ou se não no seu salão de beleza. Ó, trabalhei o terceiro ponto. Ó, primeiro, segundo e terceiro. Pode observar que o pescoço dele é longo. Como o pescoço é longo, eu vou trabalhar uma linha mais arredondada. Porque se eu trabalhar uma linha quadrada, que é o formato do rosto dele, que é um retangular, vai dar a impressão de um pescoço mais longo ainda. Eu quero diminuir o pescoço. Para diminuir, eu faço uma linha arredondada. Dá aquela impressão que o pescoço é menor. Tá bom? Fica ligadinho aí. Trabalhei os três pontos. Agora, agora eu vou trabalhar o quarto ponto. Que é da frontal até o topo. O quarto ponto, eu faço mais ou menos uma linha de três dedos aqui no meio da cabeça, ó. Na parte superior. Só que eu vou direcionar essas mechas em 90 graus. Assim, ó. Vou cortar a primeira mecha. Isso aí. Vou pegar mais uma mecha. Seguindo a mecha guia que eu já cortei, ó. Mesmo segmento. Estou no quarto ponto. Tem que sempre direcionar as mechas em 90 graus. Eu fiquei muito feliz que hoje um rapaz que segue os meus vídeos lá no canal falou assim, Toninho, eu cortei um cabelo usando a matemática e seguindo aí os 90 graus que você usa. E deu muito certo. O cabelo ficou muito bom. O cliente gostou. E eu fico muito feliz. Olha só. Trabalhei o quarto ponto. Agora eu vou trabalhar o quinto ponto. Que é o lado direito. Aqui na frontal, ó. O lado direito. Seguindo a mecha guia do quarto ponto. Agora eu vou cortar o quinto. Não pode esquecer de... Direcionar as mechas em 90 graus. Segura forte assim, ó. Para as mechas ficarem bem rentes. Os seus dedos. Olha, trabalhei o quinto ponto. Olha como o cabelo já vai ficando retinho, ó. Agora o sexto ponto. O lado esquerdo da frontal. Observa aqui onde eu já cortei. Elevei as mechas em 90 graus. Aí eu vou cortando, fazendo uma meia lua. Pode observar, ó. Seguindo o formato da cabeça. Tem hora que eu fico pensando assim. É... Até uma criança se seguir aí a matemática do corte. Usando esses mesmos ângulos. Não tem como errar. Você vai fazer qualquer corte masculino. Beleza, ó. Acabei o sexto ponto. Vou penteando o cabelo para trás. Se ele pentear o cabelo para frente. Eu ia pentear para frente e vou cortando, né. Só que como ele penteia para trás. Aí eu vou cortando e penteando para trás. Agora eu vou trabalhar o sétimo ponto. Que é essa conexão da parte inferior com a superior. Vou deixar os dedos assim na vertical. Pode observar. Fazendo essa curvinha na cabeça. O mesmo formato da cabeça eu faço com a tesoura, ó. Pode observar, ó. Pessoal, os cortes aqui são cortes do dia a dia. Não tem nada de frescura. São cortes que a gente encontra aí o modelo na rua. Fala, vamos lá cortar o cabelo. Você não vai pagar nada. Só para eu fazer um vídeo. Ou se não, clientes que vêm aqui no salão. Eu peço para ser modelo. Ó, estou no oitavo ponto. O oitavo ponto eu posso começar de frente para trás. E também eu posso fazer de trás para frente. Assim, ó. Vou mostrar para vocês. Posso fazer assim, ó. Beleza? Ó, reto. Geralmente eu guardo a tesoura. Para ficar mais fácil de pegar o pente, ó. Coloca a tesoura aqui. E faço assim. Quando você guarda a tesoura assim, ó. Fica mais fácil para você cortar. E você pode até brincar se você quiser, ó. Com a tesoura, ó. Voltou. Viu? Beleza? Trabalhei o oitavo ponto. Agora é o nono. Um pouquinho acima do ocipital. O ocipital está mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer essa conexão da parte superior com a inferior. Olha só como eu vou fazer com os dedos. Eu vou seguir o formato da cabeça. Assim, ó. Viu? Você alisou o cabelo, meu amigo? Não. Não? Depois já que eu vi, não. Mas você já alisou. Tem tempo. Tem muito tempo? Dá para ver que as pontinhas estão lisas ainda. Ó, trabalhei o nono ponto. Agora eu vou finalizar. Esse corte. Pessoal, olha só. Eu trabalhei toda a forma do corte. A forma é onde você determina o comprimento. Depois da forma, vem os efeitos. Agora sim eu vou trabalhar os efeitos. Os efeitos é aqueles capriches que a gente dá para conquistar aí o cliente. Tá bom? Então, a forma aí já está 100%. Só a forma. Como que eu faço nessa forma? Eu vou trabalhar de cima para baixo com pente usando a tesoura fio a leite. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como trabalhar de cima para baixo com pente correio. Porque tem pente correio de baixo para cima. Eu vou trabalhar de cima para baixo. Vamos lá. Vou virar essa cadeira para ele ver. Vou virar aqui. Olha só. Pente correio de cima para baixo. Acertando o corte. Olha como vai arrumando. Chique. Abaixa um pouquinho só. Vamos lá. Beleza. Vou deixar o cliente tonto. Tá gostando, meu amigo? Tá bom? Ele é sério, né? Até parece que é sério assim. Ó, trabalhei com pente corrido. Agora eu vou usar o pente 3 e o pente 4 para eu alinhar todo esse cabelo e depois fazer o pezinho. Pode observar aí como eu vou alinhar. Pode filmar de lá para cá, Guilherme. Ó, vou alinhar com o pente 3. Usa a câmera aí como se fosse um espelho para eles entenderem como que alinham o cabelo. Ó, usei o pente 3 aqui do lado direito. Agora o lado esquerdo. Já muda a posição da mão. Pode filmar a frente que eles vão ver que estou conseguindo alinhar esse corte. ó, usei o pente 3. Agora vou colocar o pente 4. Subir um pouquinho mais. Estou usando só a ponta do pente. Eu estou flutuando o pente na cabeça do cliente, ó. Pode observar. Vamos lá. Eu uso só a ponta do pente. Eu deixo o pente um pouquinho inclinado. E vou penteando. Vou alinhando todo o cabelo com esse pente 4. Beleza? Agora eu vou trocar o pente 4. Vou colocar um maior para a parte superior. Estou com o pente 6. Usando a ponta do pente, ó. Vou penteando o cabelo de lé. Eu vou tirando todas as imperfeições que estão na parte superior. Lembrando que eu já trabalhei a forma. Agora eu só estou tirando as pontas. Eu sei que muitos vão perguntar assim. Toninho. E se eu passar esse pente direto na cabeça? Não vai ficar bom? Não. Se você passar esse pente direto, vai ficar muito baixo. E eu só estou trabalhando a parte superior do cabelo. Só para tirar essas pontas. Indesejadas. Na parte superior. Com o pente em pé. É isso aí. Olha como já modelou o rosto dele. Vou pentear aqui para vocês verem. Olha só. Já modelou. Beleza? É isso aí. Agora eu vou fazer o acabamento desse corte. Ó. Estou trabalhando uma linha reta. Depois eu vou arredondar. Essas quinas. Ó. Uma linha mais arredondada. Depois que passar a gilete. Vai ficar melhor Esse lado Eu faço primeiro uma linha reta Agora abaixa bem Aqui eu vou fazer uma linha reta Depois eu vou arredondar as quinas Quando passar de LED vai ficar bem melhor Olha só, já dei um equilíbrio aí na linha na parte de trás Aqui eu vou dar uma arredondada Baixa um pouquinho mais a cabeça Aqui é o capricho pessoal É pra conquistar o cliente Tirar todas as pontas Eu sempre falo nos vídeos aí São cortes do dia a dia É corte tradicional Não é aqueles cortes que eu fico duas horas fazendo Pra postar no canal não Do outro lado Olha como tá se ajeitando Tá mais bonito Pessoal, esse creme é o creme de barbear Que eu gosto de usar Eu gosto de usar pra passar de LED Não vou mostrar a marca aí porque Eu não sou patrocinado Quem sabe um dia, né? Deus proverá Deus proverá, isso aí garoto Estamos aberto Estamos abertos a propostas Seria muito bom Acabei de trocar de LED Estou usando aqui a máscara Pra limpar a navalha Eu vou fazer esse lado aqui primeiro Fazer essa curvinha Esse lado eu gosto de fazer com A ponta de trás da LED Viu? Coloca assim Eu vou fazendo essa curva Entendeu? Ficou legal? Aqui na orelha Não sei se eu corto um pedacinho Dessa orelha Ela tá um pouquinho aberta Você acha que eu corto um pedacinho? Pode? Não Pessoal, a gente brinca aqui Porque Esse cliente aqui já é de casa Pedro Ó, eu vou limpando Abaixa mais assim Eu tenho aí Pessoal, esses cortes são muito bons pra fazer É o corte aí que o pessoal procura muito O corte do dia a dia Fica assim Ó, observa que o pescoço dele é retangular Eu fiz um pezinho mais arredondado Pra combinar Com esse formato de pescoço Porque uma linha equilibra a outra linha Se ele tem linha reta no pescoço Eu faço linhas arredondadas no pezinho Tá entendendo aí o visagismo? O conceito de visagismo é muito bom Pra você combinar Os cortes com o seu cliente Olha só, eu vou limpando Esses cortes assim são Cortes rápidos Pra fazer Ó, esse lado Eu já uso a ponta da frente Da navar Vou fazer nessa curvinha Eu não vou trabalhar Na testa dele Ele falou que vai deixar crescer Eu vou dar uma alinhada aqui A barba dele é dura e cheia Dura de nascer e cheia de falha Vamos fazer uma pigmentação aqui? Bora Vamos embora? Olha, ele topa tudo Esse é dos nós Pessoal, vocês estão vendo Esse garoto aqui Calmo Mas isso é tirador de sarro É que ele tem um pouquinho de medo da câmera Mas olha aqui Desligar essa câmera aí Eu tô até vendo O que ele vai falar aqui Só acompanhar aqui Só acompanhar aqui a barba Deixando mais Gente Beleza? Agora eu vou tirar Essa máscara Que eu quero mostrar Uma técnica bem legal aqui pra vocês Ó Lembrando vocês Que nós podemos tirar as pontas do cabelo Uma navalha e o pente Só que tem muita gente Que não sabe usar Essa técnica Como que usa Depende do comprimento do cabelo Você tem que puxar a navalha Ela sobe e desce Sobe e desce Observa o cabelo dele está com dois dedos Ó Eu vou trabalhar com dois dedos Assim Fica bem rente Olha como eu vou fazer Vou passando assim Baixa um pouquinho mais forte Aí eu vou passando E vou penteando E tirando as pontas Eu já ensinei a técnica lá da máquina Agora É da navalha É isso aí Aí você vai tirando todas as pontas Olha só Tirou Agora se eu quero passar Na parte inferior Eu vou abaixar Abaixei a navalha E vou trabalhar assim Olha só Que legal Aí eu vou tirando todas as pontas Ah, eu quero fazer a parte superior Ó Aumentei Vamos lá Beleza? Gostaram pessoal? Mais uma dica aí pra vocês E você, gostou do corte? Ficou bem legal Tá ficando bonito? Só o corte Só o corte? É isso aí pessoal Vou finalizar o vídeo Mostrar aqui pra vocês Dar uma limpada no meu cliente Por hoje é só Gostou meu câmera? Ó Francisco e Noemi aí que pediram aí um pezinho mais caprichado Então espero que tenha atendido vocês aí agora melhor dessa vez Beleza pessoal? Olha só Um corte tradicional Muito bem cortado Na máquina Na tesoura Usando a técnica da maquininha de pezinho Usando a técnica da navalha Trabalhei toda a parte inferior e superior com a navalha Olha só Deixei o garoto mais bonito E se você gostou do vídeo aí Não esquece de compartilhar pessoal Não esquece aí De inscrever no canal E ativar o sininho Beleza? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo